Você está ouvindo? No frio da madrugada já chegou o clã clã arrebentando no canal Tamo junto galera, canal clã destino channel O canal que tem mijo de égua Olha noizinho mais uma vez Olha o nevoeirozinho que está Olha esse reboca ali está com a luzinha queimada lá atrás O chulamba Vamos ter que colocar isso aqui no caminhão Esta bosta aqui Tem que pregar ela bem aqui assim Por que, por que, por que? É Então vamos colocando aqui já os As coordenadas da entrega TN27 9 3 A Vou botar esse negócio aqui debaixo Cadê a outra paixinha? Cadê a outra paixinha? Vamos começar o nosso dia Com a novidade que Não tem uma caneta Ah, 2 ou 3 O cara não colocou os aqui onde ontem Ah não, colocou aqui 5, 8, 0, 9, 5, 6 E aí E aí E aí E aí E aí E aí procurando bagulheira cadê a caixinha do negócio coloquei a debloba, acesi segura retarde 13 milhas aqui até ali no essa entrega que a gente vai fazer agora, depois tem que ir lá fazer o o Covid ó só no freio motor mentira, tem um retarde também agora tá só no freio motor o freio motor é top top, top, top já gastei meia hora de meu tempo e aí a entrega que eu tenho é lá em Milão já tá carregado em outro trailer lá o outro motor eu fui lá pegar e esse daqui entrou o motorista novo ontem ele foi lá carregar essa daqui que eu não queria ter feito esse trabalho ontem que eu queria dar uma geral lavada no caminhão também e tudo não teve tempo pra nada só correria correria, correria, correria e agora eu tenho que parar ali pra medir essa na empresa ali ver se eu consigo medir a altura desse do rebolo aqui atrás ele tá passando a cabina se passar de 4 metros depois eu vou ter problema essa quinta roda minha é muito alta então eu vou ter que ver se eu quiser Navegador manda a direita Nós vamos pegar aqui a esquerda Começou uma estradinha ali pra gente evitar passar por dentro de Magestones A gente vai pegar aqui a esquerda Vamos pegar aqui a esquerda Uma subida, uma puta uma subida ali Acho que tá com, vou ler as notas ali, tá com 28 toneladas Bem pesado Acho que é por aqui sim Eu vim aqui fazer uma entrega, tá aí no canal aí Acho que é no, acho que não desse lado, aqui do lado de lá No pé dessa ponte aí né, aproveitar o verde aqui Só que do outro lado de lá né, aqui eu passo por cima dela, do lado de lá e por baixo Aí tem uma lojinha de material de construção bem aqui do lado da ferrovia né O negócio foi um cu pra entrar lá Rendeu um vídeo legal Por aqui assim, tem uma ferrovia que passa aqui ó Acho que aqui debaixo aqui, não sei Sei que aqui do outro lado de lá tem uma ponte Fechou Turn right at the traffic light Turn right at the traffic light Abriu Aí, oi Começou de onde deu frear Vamos lá. Deu umas nevadas boas esses dias aí, semana pra trás aí, a máquina do... Os caras tentou usar a máquina de lavar lá do Dave lá e a água tava congelada e os negros não viu. Não viu, né? Não controlou, né? Porque dava pra ver lá. E usou o negócio de qualquer jeito lá e fudeu com a máquina do cara, né? Uns 3 mil conta a máquina. Esse caminhão agora tá tudo encardido, né? Esse caminhão agora tá tudo encarado. Tá tudo encarado. Tá tudo encarado, caramba. Tá tudo encarado. 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 Tá. Tá tudo encarado. Tá. Tá. Tá tudo encarado. Tá. Estamos quase, quase O nome da loja Chama comida pelada É isso? Acho que é isso É isso mesmo Naked food Red corn Essa cidade aqui Ela passa bem dentro do centrinho dela aqui Que faz a dobra direita Depois quebra a esquerda Aí tem uma ponte No lugar lá onde a gente foi descarregar Suco de laranja parece Muitos anos atrás Para o Dave No container também Tem vídeo no canal Tem vídeo aqui nessa estrada de moto E no caminhão Vamos lá Vamos lá E no caminhão E no caminhão Cara, ela é uma figura Falei, ó Vai avisando aí Conforme vai acontecendo as coisas Chegou Umas 20 mensagens dele aqui já Cheguei Esperando Me falar pra esperar Continua esperando Colaborador eficiente Colaborador eficiente é outra coisa Vai ver mais outro Não, outra Não, outra Não, outra Acho que é por aqui, ó É nessa estradinha aqui Não, outra Chegamos no Naked Food Naked Food O portão tá aberto Não chega chegando Isso aí Vamos lá perguntar Deixa eu ligar pra ele aqui Porque Vamos dar um Lzinho aqui Vou dar um Lzinho aqui Sem derrubar nada Sem derrubar nada Dá um Lzinho aqui Dá um Lzinho aqui Dá um Lzinho aqui Sai do portão Sai do portão Não vem ninguém Não vem ninguém O problema agora é virar aqui, ó Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Na, acho que vai dar Sem por cento Vou lá pegar o trailer da Itália Entrega concluída com sucesso Um oferecimento Mejo de égua Cai na sacola, aí Lugar que eu tinha falado que eu vim descarregar Era aqui, ó Essa empresa aqui Sun Magic Juices Lá dentro, lá Manovo ao contrário Lugazinho apertado Estilo mijo de égua Só o ouro Bora pra Itália da vida Segura Segura É aqui Esse pedacinho de estrada Que você acha Ah, era melhor ter voltado lá E ter feito a rodovia Olha aí que bosta Bosta não, isso aqui é massa Vou falar a verdade A gente gosta É bom, é bom, é bom É bom, é bom Temperatura 6 graus 5 graus Essa tá sendo a minha primeira vez Que eu faço A rota pra Itália de caminhão Sinal de semana Sinal de semana eu troquei uma ideia com o Bruno Uma ovelina Só pra incomodar Vou estar com ele Com o patrão dele Dependendo de onde eu for recarregar Ver se eu deixo o caminhão Lá no pátio deles Eu pego um trem E vou pra Florença E vou ter que ver Vamos lá. Bom, o semáforo ali à esquerda, né? Acho que é à esquerda. Ou seja, estamos chegando lá já. A gente vai pegar... O nosso reboque. Esse lugar aqui eu vim de uma vez só. Vim lendo mais. Vai dar tudo certo. Fesquedo, pesquedo. Curtiu, já sabe. Like pra fortalecer a amizade. Aquele beijo na bunda. Até a próxima. Vamos encerrando por aqui. O próximo vídeo vai ser nós já... Fazendo um testezinho. Fimando o barco pra ir pra França. Fimando. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri